. 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 Vai dar no pé dele e finir lá tudo. Opa, pede, pede. Foi lá, foi lá, foi lá. Não negativou daqui, pô. Esse é branco, vou jogar branco, pô. Tá bom, pede, Ramon. Pede aí, Ramon. Caralho. O leãozinho, o leãozinho aí, ó. Porra. Olha o cara aqui, ó. Vocês tem melhor o cara aqui, ó, maluco. Vai, vai. Tira, tira, tira. Mais um foi mal com o nosso time. Ah, não, claro. Pega ali, doutor. Pega ali. Ó, quer dar um marca um, ó. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vai, Lúcio, ó. Ali, ali, ó. Deixa eu passar sem, Lúcio. Vem, vem. Vem cá, Lúcio, aí. Vem cá, Lúcio. Vem cá, rapaz. Vem cá, Lúcio. Vem cá, Lúcio. Vem cá. Tá vendo? FIU JOB! FIU JOB! FIU JOB! FIU JOB! FIU JOB! FALA E O GALO! FALA E O GALO! PREGA LU! Dá uma parte do merda, cara! FIU JOB! Tá indo rolando, mas eles estão ganhando, cara! Vamos jogar, vamos jogar! FIU JOB! O que é que é que é a bola que dá por lá? Um caralho! Pode ser que não... Tá te espetando toda hora, não. Tá! A história da firma! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha a bola aí, gente! Caralho! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Ó, vem, vem, vem... Fin, vai! Já, ele já foi! Deixa eu ver a bola, cara! Passou pela retina, passou pela retina Passou pela retina. Vai, vai! Sig, vou pela retina! Passou pela retina até agora Tire, pau! Lá para cima, Felipe Vamos, vai agora Vem aqui, vem aqui Vai, Felipe Vamos, vamos, vamos Não, 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 não Vou lhe Vem, pega, pega, pega Pega, pega Vai Carlinhos Carlinhos Ladder não Tô na boca É É Boca Força Vamos sair, vamos sair, porra! Caralho! 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 Caralho, Caio cimbrau! Caralho, vai pro outro lado! Caralho! 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 Pô, 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 pô! Calente! Valeu, Taque! Ah, tu! Porra! Porra! Pê, dê, 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 dê! Pê, pô, você que chutou agora, pê! Tá muito nervoso, pê! Que nervoso, pê! Não ameaça o cara não, pê! Onde eu tava? Onde eu tava? Onde eu tava? Não, não, não! Vem logo, vim logo! Vem logo, vim logo! Vem logo, vim logo! Tá bom, tá bom! Tá bom! Tá bom! Vai, Mauro! Cadê o Galo? Olha o Galo! Segura! Não! Olha o Galo, bate o Galo! Boa, Galo! Ei, Galo! Vai, vinte e dois! Vinte e dois! Vem, Ramon! Vem, Ramon! Vem, Ramon! Vem, 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 vem! Carlão, Carlão, Carlão! Vem, Carlão, vem, Carlão! Vem, Carlão! Vem, Carlão! Segura o Pagão! Ali, 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 olha! Porra, aí vem mais um foi mal no jogo! Está no jogo, Carlão! O que é isso, Carlão? Caralho! Olha o palco! Bora! Nooo! Mas o que é isso, Carlão? Não dá pra roubar, não! Vou ir para, Carlão!